Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Maravilhosa, ah, ah, ah Bonita e cheirosa Oh, boca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar E de vaqueiro pra vaqueiro Isso é da Virevia A Sene trabalhando, vaqueiro bom Isso é Pode Entrar A gente voltou aí da matéria Eita, Ana Paula Barreira, deu água na boca aí Essa delícia de um budo, nossa região, né? Beijo pra você e olha só, meninos, boa tarde Vocês arrasaram aí Tive a oportunidade de conhecer esses gêmeos maravilhosos Idênticos, né? Univitelinos Que é o Davi e o Levi, né? Bem-vindos Em um arraiá que eu estive da Justiça Itinerante Pessoal da Defensoria Pública, né? Estava lá a galera da Itinerante reunida E foi na casa de vocês, se eu não me engano, não foi? De um irmão que tem a minha cara de vocês, né? E tava muito bacana Inclusive quero mandar um abraço, acho que é pro avô de vocês Que assiste o programa, como é o nome dele? Manoel Doutor Manel Doutor Manel e a avó que é a? Valdália Valdália, um abraço pra eles Estive na casa deles, maravilhosa, né? E ele disse, olha, tô lhe reconhecendo Assiste o programa lá à tarde quando posso Obrigada, um abraço, ó E obrigadão pelo carinho Deve estar aí todo satisfeito vendo os netos aqui arrasando, né? Beijo, meu avô E me conta aí, meninos Como foi que começou essa história com a música, né? E a sanfona, já é desde criança, como foi? Bem, a gente começou desde pequeno mesmo, sete anos A gente já tava naquele ambiente Meu pai já é músico, né? Minha mãe também toca E a gente tava crescendo nesse ambiente de muita música E acabou que incentivou, né? Desde sete anos a gente toca nos barzinhos Meu pai já voltou a gente pra se apresentar E a gente foi tomando gosto na música Porque eu comecei na bateria e a gente encarou mesmo a sanfona E o violão E começamos artisticamente, profissionalmente, com três anos já E aí começaram já também a estar tocando nos barzinhos e tudo E como é que tá a agenda aí? Porque em junho eu sei que foi assim, ó, lotação, né? Em junho a gente tocou muito Fizemos dois eventos em junho Em junho, né? E agora em julho a gente tá começando agora nessa caminhada Com o sol do Maranhão A galera do Maranhão botando quente também Muito show pra lá Esperantinópolis Agora em Bernardo do Maranhão São Bernardo, né? Pedreiros do Maranhão Nós estamos direto lá fazendo show Top! É isso aí Quem quiser informações pode seguir já os meninos nas redes sociais Já já vamos trazer mais música aí pra vocês Davi, Levi, quem que você traz pra gente pro break? Vamos trazer um porrozinho, né? Vamos lá! Eu vou te levar aonde gato sabia Aonde a lua nos desvia Com o olhar de menina Com o cheiro do mato Pento brindo das colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Isso aí! Sou o caboclo do sertão Eu só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa Minha vida é viver E tudo pra eu e você Sou nada a você me atender Tô precisando falar com você E já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? E diz aí que eu vou correndo te encontrar E aí, Teresina, vem Perdoa, amor Se eu atrapalhei a sua vida É toda a minha ligação perdida Alô Atende o telefone, por favor Alô Alô O que é que custa você me dizer Alô Atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Davi Levin O gêmeo sucesso aqui do Pode Entrar Olha o nosso programa de férias Vocês tem que ir, vai ser tudo Pode chamar, nós estamos lá Presença confirmada Arrasou Amo vocês Foi um prazer receber vocês aqui no programa Obrigada Obrigada Davi Levin Obrigada a tendência E vamos encerrar com música E essas maravilhosas com muito sucesso E final de semana tem Vamos para o bolão Eu e o Casca de Bala Derrubaram o bônichão E final de semana tem Mas vamos para o bolão Eu e o Casca de Bala Derrubaram o bônichão E vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegada A vaqueirinha tudo beba Tá tudo endreada Só dá eu e meu parceiro O Casca de Bala Eu e o Casca de Bala